Estamos de volta com o programa Noir e nesse segundo bloco a gente vai dar uma conferida de uma matéria muito legal. Nós estivemos batendo um papo com os babalorixás, o Luciano e o Ailton que falaram pra gente um pouquinho do que é o candomblé. Vamos conferir? Bom, o programa Noir hoje vai estar falando de uma religião que eu respeito muito, candomblé. A gente vai estar falando com os babalorixás, o Ailton e o Luciano que é um grande amigo, hoje me convidou pra ter o prazer de poder fazer essa matéria linda, mostrar pra todos os nossos telespectadores da Baixada Santista, conhecer um pouquinho mais dessa religião. E aí, Ailton, eu já quero começar perguntando pra você, primeiro agradecendo você estar falando aqui com a gente, mas já começar falando do preconceito que as pessoas têm quando se fala do candomblé. E eu queria que você começasse então falando pra gente o que é realmente a religião do candomblé, que tantas pessoas ainda têm aquele pé atrás, ou têm o medo de entrar numa casa de candomblé. O que é o candomblé? Agradecer esse espaço que você está nos dando de poder expressar e falar do candomblé, na nossa religião matriz africana. O candomblé é uma energia, uma energia concentrada, uma energia espiritual que a gente busca essas energias da natureza, né? E que as pessoas, elas interpretam talvez a questão de satânica, a questão dessa intolerância religiosa de outras religiões, que nos apoiam na nossa com moleta, pra elas até se destacar mais. Mas o candomblé é uma religião que vem desde o século XVII pra XVIII, que vem de lá do Egito, vindo pra África, que foi o besta da civilização, e que chegou aqui, através dos negros, dos borões, sofrendo o povo do candomblé antigo, que passaram essa repressão, passaram a perseguição, passaram a questão de não poder expressar o seu culto religioso aos orixás. O candomblé, ele pode sim ser usado pro mal, mas ele também é usado pro bem, né? Porque muitas pessoas acham, ah, o trabalho lá é só pra fazer mal pra alguém. Não, tem um trabalho pro bem, né? Não, sim, é claro que tem um trabalho pro bem, né? O candomblé, ele tá de portas abertas, eu acho que é de umas religiões que a gente cultua, nossos orixás, nossos deuses, e quando fazemos nossa cerimônia, a gente abre as portas dos nossos ilhiachés, e é a única religião que ela, pra o ajô, quer dizer, a palavra ajô quer dizer aquela união, onde todos estão juntos, quando termina tudo aquilo, a gente, a confraternização é bonita do candomblé, onde é uma religião que tem comida típica, alimentação pro povo, né? Então a gente faz o sacrifício do animal, porque a gente necessita em ter o nosso ritual religioso, como também eles abatem os animais também, pra botar na mesa do brasileiro, ou de outro lugar do mundo todo, pra alimentar. Então o candomblé também é a questão, agora existe sim a questão do sincretismo, existe a questão do religioso nosso, que é, que ele diz assim, do mariô pra dentro, aonde é o mistério, né? Há um ritual, quando a gente vai entrar nas matas, a gente pede o agô, que seria a licença, a gente faz as nossas oferendas, pra que os deuses se sintam bem, e ali a gente vai tirar aquelas folhas, mas a gente tem a preocupação de tirar com cuidado, tem a hora certa de ser tirada, porque amanhã vai ter a necessidade de volta. Então a gente tem a preocupação... E é o templo de vocês, vocês não podem destruir o templo, seria isso? Não, não, ali é uma moradia, ali é uma casa, ali é um bosque, também dos orixás, aonde se concentram as energias, né? Onde quais os orixás fazem sua moradia, como orixá Oxóssi, é o dono, é o caçador, né? O orixá que vai fazer, vai em busca da sua caça, pra alimentar o seu povo. O nosso pai Oxã, que é o orixá que é a cura, né? Onde as pessoas acreditam do chá, do remédio, da folha, vestindo uma pessoa na nossa casa, com dificuldade, uma coisa, ali a gente pede o agô, faz a nossa oferenda pro nosso pai Oxã, tira a zeuê, faz o homie heró, que seria o banho, e dá nas pessoas. Então a gente tem a preocupação, sim. Vamos falar um pouquinho dos orixás, assim, quais são, quem seria o deus de vocês nos orixás? Os deus nossos, nosso patrono do Canamblé Queto, é o nosso deus Oxóssi, né? Odé, né? Ele é o patrono, ele é o dono do nosso axé, né? Tem até uma cantiga que meu pai Pécio cantava, filho de minha mãe menina do Cantuário, dizia, fala em mimora ou luou, né? Ele diz assim, Oxóssi chama todos os seus pra que ela o abraça, a união, o aju, né? Então, esses orixás, cada um tem a sua representação. Oxóssi venceu o orixá das matas, o nosso patrono do Canamblé, como algum orixá do desbravador, dos caminhos, o orixá da batalha, né? Como nossa mãe Oxum é a dona do amor, a dona das águas doces, né? E é manjá a dona do mar, onde tem aquela alimentação dos peixes, aquela preocupação também de agraciar todos os filhos, né? Aquela coisa de mãe, é manjá a mãe do adulto, né? Ela diz que é o orixá da maturidade, é a dona das nossas cabeças, né? Então, o orixá, no meio do Canamblé também tem isso, né? Tem os deuses, mas todos são deuses. Ogun é o deus da guerra, Oxóssi é o deus da caça, Oxóssi é o deus da iuí, Inhansã é a dona dos ventos. Então, mas cada um é deus naquele elemento da natureza. Ô, Luciano, muita gente fala assim, o meu santo de cabeça é Iemanjá, é Oxum, é... Enfim, como que se sabe qual é o santo de cabeça da pessoa? Aí, realmente, cada um tem o seu orixá. Não existe ninguém na Terra que não tenha um orixá. Todo mundo é filho de alguém, é pai e mãe, né? Todo mundo tem que ter. E no Canamblé é a mesma coisa. E através de um jogo de búzio, você vai apurar com uma cabala, você prepara tudo aquilo, vai ver data de nascimento, como aquela pessoa chegou ao mundo, se teve problema na... Tem todo um estudo. Tem, tem, tem. Se aquela pessoa teve problemas quando nasceu, na hora de parto, entendeu? E tudo isso é feito através do jogo de búzio. Isso, chamamos a bicuns, entendeu? E a gente vai apurando isso e ali vai aparecer o orixá da pessoa. É muito bonito. E aí, assim, tem todos os pontos, né? Que fala que são os cantos, para que possa todo... Invocá-los, todos os santos. Como que é esse momento, né? Existe uma lucidez junto com esse santo que você está incorporando. Como que é esse momento? Ah, é uma energia linda, né? Porque a chegada de um orixá aqui no nosso meio... Porque eles são antigos demais, né? Eles são... Vai saber de quando. Milenares, exatamente. E, assim, cada batida de atabaque, cada toque invoca um orixá. Como a sócia o Agueré, como em ação o Ilú, é o Xangô, o Alujá. É muito bonito. E aí vai vindo cada um. É uma grande festa. O candomblé se trata de uma religião que acolhe todo mundo, que une. Como o pai Ailton falou, é um ajô, é a união. Todos estão ali juntos. Cada um vai atendendo aquele chamado. E a nossa necessidade também. Falando um pouquinho da culinária, né? Que também é uma culinária muito linda, assim. É bonita e gostosa, né? Fala um pouquinho pra gente dessa culinária típica do candomblé, Ailton. Ah, é uma culinária que... Muito boa, né? É uma culinária que a gente vê do candomblé, assim. A gente vê o acarajé. É uma culinária típica do orixá e ançã, né? Da deusa. Mas ali os grandes sacerdotes também entendia que seus filhos de santo teriam que se ter... Viver a vida, né? E aí foi onde foi liberado que fizesse as baianas saírem para vender seus acarajés, né? Que é uma das culinárias baianas que mais conhecida no Brasil e tanto no mundo. O acarajé, o famoso acarajé da Bahia. O acarajé, você veja, tem todo um ritual. Tem um ritual que é quebrado no pilão, ali botado de molho o feijão fradinho, depois vai tirar aquela parte preta do olho do feijão fradinho. Aí vai bater depois, ralar a cebola. E uma coisa forte, né? Aquela coisa que a gente diz assim, o dendê, né? Porque o dendê... Não existe a comida do orixá sem o epô, que é o dendê, né? Então, a quentura é forte onde o povo soa. Mas a gente... Vamos tentando agregar, vamos tentando levar um pouquinho para a sociedade, para a pessoa vire. É como tem o acarajé, tem o vatapá, tem o abará, tem a canjica, né? Só que tem alguma diferença. A canjica daqui, ela é feita com leite condensado. A da Bahia, ela é feita com leite de coco, que também é um fruto sagrado também. Nas comidas dos orixás, é encontrado no achoxó, de oxóssi, a cheira de coco e outros tipos de comida. Parabéns. Que tantos outros possam se mostrar também. Está aqui aberto o nosso programa no ar. Para quem queira também mandar o e-mail para o nosso programa. E a gente vai ter o maior prazer de ir conhecer, de ir conversar e mostrar a sua religião também para o nosso público. Muito obrigada e parabéns pela sua coragem. Obrigado. Acho que a maior coragem de todas aqui não foi nem minha e do pai Luciano, sim de você. Nos dá chance de abrir um veículo desse em comunicação e dá chance de a gente falar um pouco da nossa religião. Então, eu acho que essa foi a maior vitória. Não é isso que nos importa. Obrigada, Luciano. Eu nem tenho o que falar de você porque você sabe que o meu carinho por você é imenso e gratuito, né? A gente nem tem tanto contato, mas a gente tem um respeito, acho que muito grande. Posso falar meu por você e tenho certeza que isso é seu por mim. Então, eu queria agradecer e mais uma vez dizer que você é um homem muito corajoso. Obrigado, Fernando. Aqui as postas estão abertas. Sempre que você precisar de tirar alguma dúvida, seja lá com quem for, pode procurar aqui em minha casa e ler Loro Ixuarã. A Sheolua de Atorun está de portas abertas para todos vocês. Eu queria que vocês deixassem uma mensagem final aí para todo o nosso pessoal. A mensagem que eu posso dizer é que Orixá Nila, que é o Deus dos altos, nos abençoe, essa humanidade, que coloque mais amor no coração de todos, e uma paz interior. Que isso que importa. Que a Irã mesmo nos abençoe. É isso aí. Assim a gente vai ficando aqui com essa matéria deliciosa, falando de uma religião tão linda, o Candomblé. E vamos mostrar para vocês um pouquinho mais desse espaço lindo, a casa do meu amigo Luciano. Orixá Nila. Orixá Nila. Orixá Nila. Tchau, tchau Tchau Tchau